O dono da escola Paulistec, acusada de emitir certificados do ensino médio sem autorização do Conselho de Educação em Campo Grande, se apresentou esta tarde à polícia. Em depoimento, Mauro de Nápoles admitiu que os diplomas não tinham validade. O dono da escola Paulistec, Mauro de Nápoles, saiu da delegacia do consumidor indiciado por estelionato e crime contra a relação de consumo. Em depoimento, admitiu que os diplomas emitidos pela escola não tinham validade. Diante das câmeras, preferiu a cautela. Fiz questão de vir pessoalmente, rapidamente, espontaneamente, para responder perguntas, esclarecer os fatos e oportunamente esses fatos vão se resolvendo, vão se solucionando capítulo por capítulo. Isso eu tenho a declarar. A Paulistec, em funcionamento há três anos em Campo Grande, é acusada de emitir o certificado do ensino fundamental e médio sem o reconhecimento do Conselho de Educação. O aluno fazia uma série de provas e, ao final de 60 dias, recebia o diploma. A polícia já sabe que os documentos eram emitidos em outros estados e que, portanto, as provas não poderiam ser aplicadas em Mato Grosso do Sul. De acordo com a lei, o aluno teria que, efetivamente, realizar a avaliação na cidade onde é emitido o certificado. No caso em questão, ele focou, a maioria dos certificados são de origem da empresa em Joinville e Santa Catarina. E está bem materializado e que esses alunos não iam para lá para realizar a prova. Em depoimento, o dono da escola admitiu ainda que os funcionários recebiam R$ 25,00 por cada matrícula feita, além de um bônus de R$ 1.000,00 a cada 40 alunos inscritos. E que a escola estava em nome de um laranja. O PROCON já recebeu reclamações de 100 pessoas que fizeram a matrícula na escola Paulistec e que querem o dinheiro investido de volta. O número de vítimas pode chegar a mil. O volume de registros é tão grande que será preciso fazer um mutirão, uma série de audiências de conciliação, a partir do próximo dia 26. Para não atravancar a rotina do PROCON e para dar mais agilidade para essas pessoas, nós vamos marcar audiências de conciliação aos sábados dos que já entraram no PROCON. Para dar uma agilidade, vamos entrar em contato com as empresas para ver qual dessas empresas tem disposição de fazer o ressarcimento. Só hoje, o dono da Paulistec concordou em participar de 53 audiências de conciliação e prometeu pagar as indenizações. Esta dona de casa de 28 anos chegou a fazer as provas. Quero dinheiro investido de volta. Quanto você pagou pelo curso? Eu paguei uma entrada de R$ 380,00 e mais duas notas promissórias de R$ 100,00. Você quer esse dinheiro de volta? Sim. Mauro de Nápoles vai responder processo por estelionato e crime contra relação de consumo e liberdade. Outros três funcionários da escola foram indiciados. A polícia investiga agora se as 24 unidades da Paulistec espalhadas pelo país também emitiam certificados falsos. Quem se matriculou no curso e espera ser ressarcido deve ir até o PROCON. O endereço é a rua 13 de junho, número 930.